E aí galera, eu sou o Pedro Filho e hoje eu vou ensinar como você pode parar de fazer a cruz primeiro no amarelo e depois no branco e também como você pode parar de fazer a cruz virada para cima e começar a fazer a cruz para baixo. E no final do vídeo eu vou explicar por que que você deve fazer essas duas coisas aqui. Então assiste o vídeo inteiro que no final tem uma explicação bem legal. Eu vou começar com por que você deve parar de fazer a cruz primeiro no amarelo e depois no branco. Mas antes de começar a gente tem que fazer duas coisas. Primeiro, voltar lá para o método de camadas e a segunda coisa é que você tem que se inscrever aqui no canal porque são dois vídeos por semana agora e uma live também aos sábados. Então se inscreve aqui no canal, deixa seu gostei e aperta no sininho para você ser notificado toda vez que eu postar um vídeo novo ou estiver fazendo uma live. aqui no método de camadas o que você fazia? Primeiro, você vai fazer uma cruz no amarelo depois alinha uma peça, joga para baixo, alinha outra, joga para baixo, joga para baixo, joga para baixo e assim você faz a cruz. Já no método intermediário e no avançado você vai fazer uma cruz muito mais eficiente direto no branco. E também uma outra coisa bem legal é que você faz a cruz embaixo e eu vou explicar o porquê disso lá no final do vídeo. Então não esquece de ficar até o final do vídeo. Mas agora eu vou te mostrar como você pode sair dessa cruz aqui para essa cruz aqui, direto no branco. Então eu vou pegar outro cubo aqui, deixei embaralhar ele do zero para a gente começar uma solve aqui. E gente, queria lembrar também que esse vídeo aqui é dedicado a iniciantes. Então se você já sabe lá o método intermediário, esse vídeo não é para você. Mas se você quiser sair daqui assistindo o vídeo meu também, você pode clicar aqui nessa playlist aqui para assistir a semana do Friedrich, que é uma sequência de 5 vídeos que eu fiz para te ensinar a aprender o método avançado Friedrich, que é bem mais difícil, mas muito mais rápido que método de camadas e também que método intermediário. Então vamos começar aqui. O primeiro passo para você parar de resolver a cruz no amarelo e começar a resolver aqui no branco é você prestar atenção não só no branco, prestar atenção nessas cores aqui em volta. Porque no amarelo ela já podia entrar de qualquer jeito. Aqui está certo, mas aqui está errado e não faz mal. Já no método avançado ou intermediário, você já tem que pôr as peças desse jeito aqui, com as cores certas do lado. Ou assim também. Assim. Assim. Então desse jeito elas já ficam certas desde o começo. Isso pode ser um pouco difícil no começo, mas acredita em mim é bem fácil. Primeiro, pode ter uma peça aqui embaixo já. Então o que você vai fazer é só deixar ela certa assim, não tem mistério. Ou também se tiver uma peça já pronta para encaixar, é só você encaixar. Vamos pegar esse exemplo aqui. Está em cima de onde ela vai. Posso jogar aqui para o lado e encaixar. São essas coisas que você vai ter que ver ao longo do tempo, conforme você for resolvendo. Eu não posso ensinar aqui porque são muitos casos e daí já vai estar sendo quase um tutorial avançado. Mas você tem que testar, mexer, fazer várias solves para você ir se acostumando a fazer a cruz no branco. Outro exemplo aqui. Posso abaixar, deixo pronto aqui, encaixa e volto aquele que eu desmanchei. É bem fácil, vocês vão ver. E em uns dois dias vocês já estão fazendo normalmente. Vou dar mais alguns exemplos aqui. Por exemplo assim. Essa aqui está pronta para encaixar já. Essa daqui também ficou pronta para encaixar. E essa daqui é um caso bem legal. Por exemplo, eu vou descer essa, mas no meio essa aqui já fica certa. Então eu já posso encaixar essa e depois encaixo essa. Mas como eu já disse, você que tem que fazer as solves e aprender. Partindo agora para como fazer a cruz aqui embaixo. Para isso aqui eu recomendo que você já saiba fazer a cruz direto no branco. Porque senão você vai ter que fazer duas coisas ao mesmo tempo que você não sabe. Primeiro fazer a cruz no branco e depois sem olhar para ela. Colocando ela aqui embaixo. Então é um pouco difícil. Eu acho que esse é mais difícil do que fazer a cruz direto no branco. Porque você não está vendo a cruz quase. Então por isso aprende a fazer a cruz direto no branco. E depois aprende a fazer ela virada para baixo. Eu vou embaralhar essa cruz de novo. E vamos lá. Primeira coisa, acho que vocês já sabem, é colocar a cruz lá embaixo. Aqui. E agora, a primeira coisa que você vai fazer é ver se tem alguma peça lá embaixo. Porque assim você já vai estar meio que ciente do que você está mexendo lá embaixo. Aqui eu já vi que fica legal de encaixar aquela peça lá atrás. Então eu posso encaixar. Vocês podem não ter percebido, mas eu já encaixei ali. Agora eu posso pôr essa peça daqui. Já está certa. Vocês estão vendo que eu estou fazendo isso tudo sem olhar para baixo no cubo, né? Eu estou só mostrando de vez em quando só para vocês. Mas não precisaria fazer isso, né? E aqui, posso encaixar essa. E essa daqui também. Então vocês viram que só olhando embaixo, para ver o que tem. Só olhando uma vez, eu já consigo fazer a cruz sem olhar de novo, né? Aqui eu já tenho duas peças ali embaixo. E eu vou começar alinhando esse laranja. Posso continuar tirando o azul lá de baixo. E para não virar aqui e deixar o vermelho ruim, eu vou colocar aqui. Antes de girar, eu tiro o vermelho. E agora sim. Agora é só encaixar esse e encaixar lá atrás. E vocês viram que de novo, eu não precisei olhar no meio da solve. Então, a minha dica principal é dar uma olhada antes de virá-la para baixo. Olha bem como é que está. Não precisa ficar girando a camada de baixo. Você dá uma olhada assim, no cubo. Ou até, deixa o branco na sua frente e olha tudo em volta dele. E você vai ver o que você pode fazer com as peças que estão embaixo. Porque depois que você colocou as peças que estão embaixo, fica bem mais fácil de fazer a cruz sem olhar embaixo. Pode acontecer também que tem uma peça lá atrás que você não está vendo. Mas esses casos aqui são um pouco mais fáceis. Eu posso só colocar as peças que eu estou vendo. E depois virar assim, fazer uma rotação. No começo não tem tanto problema você fazer rotações. Então, você faz uma rotação. Olha aqui a peça. Pode encaixar. E encaixa o resto. Então, eu acho que essa dica e aquela de olhar aqui embaixo tudo como é que está o cubo são as melhores. Mas uma outra dica que eu posso dar para vocês é fazer bem devagarzinho a cruz. Para perceber como é que as peças estão e como é que as peças se movimentam no cubo. E por fim, uma dica muito boa para você fazer a cruz um pouco melhor. É você inspecionar a cruz inteira antes de começar. Vou dar um exemplo aqui. Eu tenho essa cruz aqui. E o que eu vou fazer? Eu tenho aqui na minha cabeça, durante a inspeção, pensar no jeito de fazer o máximo de peças possível. O ideal seriam as quatro, por enquanto. Depois você pode partir para os cantos. Ou até parte a 2L, se você já está mais avançado. Mas, por enquanto, só a cruz mesmo. Eu vou ter que memorizar como é que estão as peças da cruz. Para, só na inspeção, conseguir saber tudo o que eu vou ter que fazer na cruz. E, para você treinar isso, você pode memorizar aqui a cruz. E colocar uma venda. Sim, uma venda. Para fazer a cruz. E o objetivo é claro, né? Quando você tirar a venda, a cruz estar pronta. Vou dar um exemplo aqui. Memorizei a cruz. E agora eu vou fazer. E pronto. Vocês podem ver aqui que a cruz está certinha. Isso porque eu memorizei tudo antes de fechar os olhos e resolver. Agora eu vou explicar o porquê de você aprender tudo isso. Primeiro, eu acho que eu não preciso explicar por que você não deve fazer a cruz aqui no amarelo, né? Mas eu vou explicar do mesmo jeito. Porque você vai estar gastando muito mais tempo. Você vai estar fazendo uma etapa a mais. Que é colocar no amarelo para depois passar para o branco. Por que você vai fazer uma coisa em um lugar e depois no outro? Se você pode fazer direto no segundo lugar, que é muito mais rápido. Então, não tem motivo para fazer isso. Então, por que a gente ensina isso para uma pessoa que nunca resolveu o cubo mágico? Porque é muito mais fácil. Quem está aprendendo vai ter uma experiência muito melhor resolvendo o cubo mágico. E vai ser mais motivada a continuar resolvendo, né? Mas logo quando ela aprende a resolver, eu já recomendo fazer aqui no branco. Então, por isso que eu fiz esse vídeo, né? Tá bom. Isso eu entendi. Mas por que fazer a cruz com o branco para baixo? Se eu posso fazer com o branco para cima, que eu estou vendo toda a cruz que eu estou fazendo muito melhor. Certo? Não. Errado. A cruz pode até ser muito mais fácil com o branco para cima. Mas, quando você acabar a cruz, você vai ter que rotacionar o cubo assim. E você vai perder toda a visão espacial que você tinha do cubo. Além do fato de que você não vai estar vendo como é que está o cubo aqui em cima. Então, aquela etapa de pôr os cantos, ou se você já é mais avançado, a etapa de pôr o F2L, né? Os pais de F2L, vai ser muito mais demorada porque você vai perder a noção do cubo. Você vai estar aqui, depois, opa, virou para cá. Entendeu? Não faz muito sentido fazer isso. A solve fica mais lenta. Então, fazendo aqui embaixo, no começo, a sua cruz vai ficar mais lenta, mas é capaz até de a sua solve ficar com o mesmo tempo. Mas, depois, você vai ver que as solves vão ficar iguais ao mesmo tempo. E, depois, com a cruz para baixo, você vai ficar mais rápido. Então, bastam alguns dias de treino que a cruz aqui embaixo vai fazer efeito. Você vai ficar mais rápido para fazer os cantos na primeira camada. E, consequentemente, a sua solve vai melhorar. Então, é isso. Esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Espero ter ajudado vocês a melhorar suas solves. Te vejo no próximo vídeo e tchau.